O tradicional leilão Direito de Viver já tem data marcada e será realizado em novembro deste ano. Para anunciar como será a 17ª edição, foi realizado na noite de ontem um jantar em clima de bastante recepção entre os amigos. E a repórter Tati Simon esteve por lá e conta pra gente os detalhes. 20 de novembro, guarde bem essa data. É dia de confraternizar, é dia de levar amor e ajuda para o Hospital do Amor, o Hospital de Câncer de Barretos. No penúltimo domingo do mês, será realizado o 17º leilão Direito de Viver, que reverte 100% dos valores arrecadados à instituição. Os 300 convites foram colocados à venda na noite desta terça-feira, em um jantar de lançamento do evento. Como destaca a coordenadora do leilão, Leda Garcia. Nós teremos um churrasco oferecido pelo Brutos, que é o nosso grupo campeão aí. E o Sindicato Rural cedeu as instalações, então promete ser um leilão bastante prestigiado, que as pessoas que sempre nos apoiaram, né, juntamente com esse churrasco delicioso. E vai ter também algumas estações que o chefe a mão vai estar organizando para a venda lá no local, tudo em prol do Hospital do Amor. Hoje é o lançamento, né, do leilão. Hoje os convites começam a ser comercializados, serem vendidos. R$ 80,00 por pessoa fora bebida. Crianças até 8 anos não pagam. Então, querer é ajudar. O querer é poder. Então, não interessa o quê? Sendo de coração, vai fazer a diferença no nosso leilão, com certeza. Então, a gente pega desde o artesanato, como você falou, como serviços também, como os artistas que fazem, além de artesanato, telas, de pinturas, né, produtos variados, né, nas lojas, no comércio, produtos de decoração. É uma série de coisas, além do gado, né, que o carro-chefe é o gado, que a gente também consegue arrecadar várias cabeças, a gente monta lotes, tem touros também. Durante o evento de lançamento do leilão, o diretor do Grupo RCN e também um dos organizadores do evento, o Lucas Congro, apresentou um plano de mídia aos convidados. A ação, objetivo é arrecadar recursos financeiros. Um dos objetivos aqui é nós reunirmos alguns empresários, tá, para nós mostrarmos qual que é a importância do Hospital do Amor e também sensibilizarmos para que eles possam se engajar com essa causa junto conosco, andarmos de mãos dadas. Então, nós hoje vamos apresentar as reais dificuldades que o leilão está passando hoje, que o déficit dele mensal é gigantesco, tá, são, se eu não me engano, que são de 21 milhões mês de déficits. Então, nós temos leilões ocorrendo no Brasil todo e Três Lagoas é uma das cidades que tem um número significativo de participantes, de pacientes, né, que são tratados em barretos. Então, anualmente, nós fazemos esse leilão aqui em Três Lagoas. Hoje, em particular, nós estamos com o objetivo de apresentarmos um plano de mídia na onde a gente pretende arrecadar recursos financeiros mesmo, porque nós temos bastantes ajudas dos empresários, insumos, matérias-primas, tudo, mas nós precisamos de recursos financeiros, pois transporte de frete, de gado, né, o diesel. Então, o grupo RCN, em parceria com a agência Fiusa, criou um plano de mídia na qual nós vamos fazer a campanha do leilão onde faremos as citações das empresas parceiras. Então, nós queremos fazer dez cotas, dez patrocinadores na onde serão veiculados a sua marca para fortalecimento dela em todos os veículos do grupo RCN. Tradicionalmente, o leilão Direito de Viver ocorre em dezembro, mas neste ano, em virtude, a edição de Copa do Mundo será realizada no dia 20 de novembro. E como ocorre desde 2020, a emissora TVCHD Canal 13.1 também será a emissora que irá retransmitir o leilão em tempo real. Através do site da Rural Play, o aplicativo, que é um aplicativo específico para leilão, né, e a retransmissão pela TVC, né, pelo terceiro ano já consecutivo. Começamos essa parceria na pandemia, né, tivemos que nos adaptar, né, àquela realidade da época, mas essa parceria eu acho que veio para ficar. Este é o 17º ano seguido que Três Lagoas cedia a este leilão. Após o sim que a primeira idealizadora deu, 17 anos atrás. A dona Ledir Garcia foi a primeira pessoa a acreditar nessa missão de formiguinha. Eu fui convidada por uma pessoa lá representando Barredos que indicaram meu nome para fazer um leilão aqui na cidade, já que tinha naquela época mais de 500 pacientes que iam para Barredos. E a prefeitura, o estado, ninguém ajudava nada, não mandava um tostão. E todos atendidos lá de graça, né, pelo SUS, mas sempre com complemento dos leilões, dos cantores, né, sempre que doavam. Mas o pessoal do meu rôter, Cidade das Águas, me deu muita força, falou, não, vamos que nós vamos te ajudar, vamos fazer. E a gente começou há 17 anos a fazer esse leilão. Não só começou, nunca parou. É, nunca parou. As voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer também ajudam na parceria, conforme pontua a presidente da instituição, Márcia Carriço. A gente vai estar apoiando, não só na busca de prendas, vendas de convite, até mesmo no nosso efeito formiguinha, ajudando na organização do próprio evento. O leilão Direito de Viver será realizado no dia 20 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Os convites já estão à venda e custam 80 reais. Tchau, 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 tchau.